Nesta terça-feira eu quero falar com você que tem o vício das drogas, do jogo, da prostituição, coisas que só fizeram mal em sua vida até o dia de hoje. Meu amigo, eu quero que você olhe para trás e veja quais foram os frutos que você colheu. Então, tá precisando de ajuda? Eu tenho remédio para a solução do seu problema. O nome desse remédio é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Música 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 Música